Ah, viram, apertei aqui aquela hora, por isso que eu penso em estar filmando, agora tá. Eu, pela primeira vez, peraí que... Você consegue? Sim. Essa é minha. Tem uma daqui em cima, senhora pode segurar, se você não acertou aqui, tá? Fazendo uma reportagem comigo mesmo, ok, peraí. Eu, voando de Uberlândia, não, de Recife para Uberlândia, presta atenção. Se eu cair, o celular ficar vivo é o que importa, depois mostrar no Jornal Nacional, tá bom? Vai filmar agora é tudo. O meu tio, o meu tio, tá bom. O homem que ele trabalha lá na varada. E o meu belê, hein? Janelinha. Marcinho, eu vou te mostrar isso aqui, ó. Você nunca passou por isso, cara. É, você não é o diabo da digital, ó. Oh, yes. Você não é o diabo da digital, pode ficar filmando as pessoas, sabe que é crime, né, filho? Janelinha. Olhando o outro bião. Paula, a barriga fica muito amante, tá? O meu tio ruim. Olhos vermelhos. Nossa, que olhos lindos. É, até que eu não estou... Olha, pra você ver o pezinho do papai, ó. O pezinho do papai, pode. Olha, 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 olha o joelhinho do papai, olha. Salve aí. Isso aqui, se puxar, isso aqui, meu tio falou que acaba com a vida. Puxa. 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 Somente para viajar, assim. Peguada no xíclic. Já tá bom, né? Então tá, tchau, viu? Tchau, tchau. Obrigado.